A FUNAI como órgão indigenista oficial do Estado tem adotado ações que visam a proteção das populações indígenas. Além disso, tem ações que visam o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, sempre visando a preservação do meio ambiente, a observância dos seus usos, costumes e tradições e também dando-lhes autonomia para escolher a melhor forma de empreender. Nós temos exemplos exitosos no desenvolvimento da atividade sustentável pelos índios. Um exemplo seria em Mato Grosso, comunidade Pareci, onde se planta 8,7 mil hectares de soja e 300 de arroz, onde os indígenas têm uma renda e com isso tem um desenvolvimento muito peculiar, muito interessante na região. Na Paraíba, nós temos a produção, por exemplo, de camarão pelos Potiguara, em que foi produzido 70 toneladas, gerou uma renda de 1,5 milhões para as comunidades da região. Temos também o café para os indígenas Suruí, em Rondônia, que foi premiado internacionalmente. Temos também a castanha produzida pelo Sintar Larga. A FUNAI, como órgão oficial do Estado, tem adotado ações para a proteção dos territórios indígenas e também para a promoção do desenvolvimento dos indígenas. Ações de acesso à universidade, da concessão de benefícios previdenciários, da proximidade com a comunidade para a obtenção de ranis, visando sempre a preservação das comunidades e a riqueza mineral e ambiental que há neles. Temos adotado ações junto com instituições parceiras, tal como a Polícia Federal, IBAMA, as Polícias Militares dos Estados. E em 2019 foram realizadas várias ações de fiscalização que visam prevenir e inibir a prática de ilícitos em terras indígenas. A maior quantidade de demandas que temos recebido é a geração de renda em terras indígenas. Também temos muita preocupação com relação ao transporte, à saúde, alimentação e moradia. E conclamamos que os indígenas venham até a FUNAI para serem ouvidos diretamente pela presidência da FUNAI. Eu creio que essa formação pluriétnica é fundamental para a formação do Estado brasileiro quanto a democracia. A FUNAI